O Balanço Geral recebe ao vivo aqui o candidato eleito à Prefeitura de Governador Valadares, Coronel Sandro, do PL. Ele que está no segundo mandato de deputado estadual, venceu a disputa eleitoral pela primeira vez, com 69.694 votos. Coronel Santos, seja bem-vindo de volta ao estudo do Balanço Geral. Tenho a honra de falar que sou seu amigo. Qual que é a primeira pergunta? Ela vai sair do protocolo ali. Êxtase, já passou? Já deu? Já? Não, logo depois de qualquer vitória, quem já teve vitórias na vida sabe do que eu estou falando. Vem uma sensação de bem-estar muito grande. E eu estou nesse momento de aquela sensação de bem-estar. Nós tivemos uma grande vitória, que não foi só minha. Foi uma vitória do Mourão, da nossa equipe, do Alex Diniz, do André Diniz, de todos aqueles que se juntaram a nós e uma vitória principalmente do povo de Governador Valadares. É uma eleição bem atípica, né, Coronel? Com uma disputa um pouco diferenciada. A gente está vendo esse novo modo de política em nível de rede social. Infelizmente, eu não posso deixar de tocar nesse assunto com o senhor, né? Essa disputa que sai desse campo das ideias e vai para outro norte. Após vencer, isso fica para trás? Não, naturalmente é que uma campanha acontece em várias coisas. Nós conduzimos a nossa dentro da legalidade. Tudo aquilo que eu apresentei dos candidatos ou do programa de gestão dos candidatos, eu coloquei provas. Então, ninguém pode me acusar de que eu tenha ou feito uma calúnia ou uma injúria, porque eu não fiz. Mas eu discuti como os meus candidatos se portaram na vida pública até hoje. Faz parte do processo eleitoral. Também fizeram isso comigo. Ok. Agora, aquela outra parte de ofender minha família, querer destruir a minha família, meus filhos com injúria, com calúnia, com agressões absurdas, realmente isso eu acho que não se deve fazer numa campanha. Mas, tudo isso que aconteceu, que tem extrapolado, já está por conta da polícia, Ministério Público, já está em investigação. Se alguém fez isso, a polícia vai descobrir. Nossa polícia é muito boa. O que eu quero dizer é que passou a eleição, acabou o processo eleitoral. Sou o prefeito de todos os valadarenses. O Mourão é o vice-prefeito de todos os valadarenses. Não importa em quem o valadarenses voltou. Agora nós estamos unidos para transformar o governador Valadares, como eu disse, no melhor lugar do mundo para se viver. Depois de comemorar a eleição, prestação de conta, a parte burocrática, mas na cabeça do gestor vem uma palavra chamada transição. Quais são os desafios? Como é que vocês estão pensando isso aí? Em relação à transição, naturalmente ela é legal, prevista em lei, e a gente vai compor uma equipe muito capacitada para que a gente possa acessar as informações. Eu acredito, eu já tenho sinalização de que o município vai ajudar tudo que for possível. E aí a gente vai completar um diagnóstico. Nós vamos, naturalmente, fazer uma auditoria. Eu não sei a extensão dessa auditoria, porque é natural. Todo aquele que é assunto tem que saber em que pé estão as contas do município. E é para isso, para a gente saber determinados contratos, como aconteceram, o que eu tenho de orçamento para o ano que vem. E assim, completado isso, nós vamos dar início à implementação do nosso plano de governo. Vai ser trabalho e trabalho e depois trabalho de novo. A gente viu pela coligação que eram três partidos formando essa visão, mas provavelmente candidatos de outros partidos tenham tido a preferência pelo coronel. Nesse sentido, como é que está essa montagem de secretariado? Já tem algum... não é para falar nome, né? Se você quiser falar, pode falar. Mas já tenha isso em mente, quais são os desafios desse secretariado? Qual é o perfil dessa nova gente que vai assumir governador Valadares? Não, nós já temos dois nomes definidos no governo em governador Valadares. Isso já está definido. Que é o coronel Sandro prefeito e o Mourão vice. Agora, a nossa equipe de primeiro escalão, segundo escalão, é claro, nós temos uma equipe para governar. Isso não vai ser o governo monocrático do coronel Sandro, nunca e nunca seria, nem do Mourão e nem de ninguém que faz parte do nosso grupo. Nós teremos uma equipe para tomar decisões, para fazer as melhores escolhas. Teremos um primeiro escalão, segundo escalão, terceiro escalão bem capacitado para que a gente possa implementar o nosso plano de governo, nosso programa. Nosso programa é ousado. Nosso programa é para trazer governador Valadares para o século XXI, que infelizmente Valadares está no século passado. E nós temos que fazer rápida essa transição, porque nós já estamos atrasados. E quanto mais atrasados, a gente perde oportunidades. Perdendo oportunidades, quem perde é o povo. O povo fica mais empobrecido. Os serviços públicos, saúde, de educação, de infraestrutura, eles não são ofertados adequadamente. E aí exige de nós, que vencemos essa eleição, um empenho ainda muito maior para fazer isso. Porque praticamente nós vamos encontrar um cenário quase que de terra arrasada. Aí temos que trabalhar demais. Há pouco eu entrevistava aqui, Coronel Sandro, o vereador mais votado dessa eleição, o vereador Roncalli, que foi reeleito. Conversava sobre a Câmara. 14 novos vereadores chegam a partir de 1º de janeiro. Como é que está o pensamento do senhor em relação à Câmara guardada, a autonomia dela, a independência de poder? Como é que o senhor pensa esse diálogo com a Câmara? Olha, é claro como eu disse. O nosso governo é governo de equipe. E naturalmente a gestão do município é uma gestão que implica em dois poderes, executivo e legislativo. Todos os vereadores que foram eleitos e os que foram reeleitos, à exceção de duas vereadoras do Partido dos Trabalhadores, que nós temos ideias divergentes em relação à política, no campo das ideias, mas eu acredito que até mesmo essas e todos esses outros têm um objetivo comum. Eles se elegeram com essa proposta. Fazer tudo pelo bem do Valadarense. Então nós começamos aí. Quem quer fazer o bem do Valadarense, ele tem que se encaixar dentro das diretrizes e das políticas do município, porque o nosso papel lá é esse. E outra coisa que é importante, grande parte, quase que a totalidade dos que se elegeram, eles estão no espectro político de centro para a direita. Então isso implica na defesa de valores com os quais nós temos afinidade. E tendo essa afinidade, todos nós querendo o bem do Valadarense e o nosso programa, que ele é bem claro e detalhado, quando a gente quer criar a Casa Rosa, que é a clínica especializada no atendimento à saúde da mulher, quando a gente quer criar a Casa Semente, que é para dar aquela atenção toda especial às pessoas que têm transtorno do espectro autista e suas famílias. Então assim, me diga, alguém pode ser contra isso? Não tem como. Não tem como. Então é isso que eu falo. Nós vamos buscar executar o nosso programa de governo, porque ele foi feito atendendo à demanda do Valadarense. E a demanda do Valadarense, gente, é nada mais do que é, pode ser resumido em dar a ele a dignidade que ele não tem nos últimos tempos. E aí levar todo mundo à felicidade. Eu acho que nós vamos construir uma governabilidade muito boa. O senhor tem alguns segundos para deixar uma mensagem para o povo valadarense, para toda a Valadares, é uma mensagem agora como o candidato, como o perfeito eleito, já superou essa questão de candidato, prefeito eleito. Para Valadares e para todos os distritos, deixa aí uma mensagem para o povo de Valadares. Governador Valadares, mais uma vez, obrigado. Vocês nos chamaram, nós atendemos o chamado. E a resposta nas urnas foi realmente impactante. 69.694 votos. Mais de 50%. Se houvesse segundo turno, não teria segundo turno. Nós teríamos resolvido no primeiro. Eu quero só reafirmar a vocês que a chapa Coronel Sandro e Mourão tem um programa que vocês aprovaram nas urnas e esse programa vai ser executado. E, resumindo esse programa, ele diz o seguinte. Governador Valadares volta a ser feliz de novo com a gestão que respeita vocês. Obrigado. Parabéns, mais uma vez, Coronel Sandro. Levo o abraço ao vice, Dr. Mourão, o Alex Diniz, André Diniz e todos os demais que compõem essa equipe. Nós estamos à disposição aqui na TV Leste, no Balanço Geral, para cobrar também, quando necessário for. Forte abraço e parabéns. Obrigado. Obrigado, gente.